Vamos falar de coisa boa, atenção você que tá aí em casa, você tá acompanhando a gente, quer se profissionalizar, o mercado de trabalho tá aí, meu querido. Basta você se profissionalizar e ó, a Prime Tech é a melhor solução pra você. Mas eu não vou falar nada não, vou chamar meus parceiros que já estão por aqui, chega mais. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Parece que você tá com frio. Um pouquinho. Tá com um pouquinho de frio? Vamos falar de coisa boa, pessoal que tá em casa, quer acompanhar. Eu já sei que a Prime Tech tem cursos profissionalizantes, mas o que eu quero saber e o que eu quero que você fale pra todo mundo que tá em casa. Eu, nesse curso profissionalizante, é verdade que eu ganho dinheiro também? Sim. Como? Sim. Você tem celular quebrado em casa? Tenho celular quebrado. Um aposentado? Tenho, aposentei, comprei hoje. É qual mais ou menos? É um J7. J7, Fran? Um J7, é. Você for levar na assistência, ele vai cobrar de 500 a 600 reais. Uma tela de um J7, em média, tá 150. Então daí você tira uma tela de 150, mais o conector, você tira em média uns 400, 300 reais, em duas horas de troca de tela. Bem rápido. Rapaz, rapaz. Então, ó, gente, você que tá em casa acompanhando a gente, vem pra cá, pra Prime Tech, não perde a sua oportunidade. E, ó, não tem dessa, não. Ah, mas como é que vai ser? Rapaz, passa lá na Prime Tech, entra em contato com eles, que com certeza são profissionais que vão atender você. E não tem dessa, não. Ah, mas eu tô duvidando. É verdade mesmo isso aí? Sim, mas é claro que é verdade. Você vai fazer a manutenção do seu celular, você vai aprender uma profissão e ainda vai ganhar muito dinheiro, né? Sim, essa semana a gente tá com aquela promoção do Gari, e além disso, a gente tá com a promoção 2x1. O que seria a promoção 2x1? Temos elétrica e ar-condicionado. Você fazendo matrícula de ar-condicionado, você ganha elétrica. Fazendo elétrica, você ganha o curso de ar-condicionado totalmente gratuito. Olha, rapaz, se eu soubesse dessa promoção, eu ia lá porque eu tô precisando fazer manutenção lá em casa, no meu ar-condicionado, né? E aí eu já faria, já economizaria, né? E é bom demais. Vamos falar... Chama a PrimeTec. É, a PrimeTec. O pessoal que tá em casa acompanhando a gente, vai passar na PrimeTec, qual que é o endereço? O Adoutor Arexas Prata Tibere, número 98. 98. O WhatsApp, o pessoal já atende também pelo WhatsApp. Sim, 93310525. Gente, PrimeTec aqui em Três Lagoas, tá? Pode passar por lá, fala que vem na pulseira também, né? Isso. Ganha um descontinho especial, né? Sim, 100%. Quem conseguir ir agora, chamar agora no WhatsApp, ganha 10%. Gente, agora, repita. Quem for agora no WhatsApp, 93310525. Agora, tem que ser agora. Ganha 10% de desconto em qualquer matrícula. Vai fazer a matrícula pra qualquer curso, né? PrimeTec, você vai ganhar um descontão e fala assim, graças ao Rodrigo Lucas, graças ao pulseira, beleza? Gente, obrigado. Tamo junto. Voltem sempre. E é isso, tá? PrimeTec, cursos, tecnologia, pra você de Três Lagoas, pra você de toda a nossa região.